Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para conscientizá-lo a respeito de atravessar sempre na faixa de pedestre. Respeite a sinalização. O Código de Trânsito Brasileiro, em que locais onde há faixa de pedestre semáforo, todos os pedestres devem atravessar na faixa de pedestre como segurança, porque, afinal, temos que zelar pela nossa segurança e pelo trânsito do país. Gostaram dessa dica, pessoal? Deem o like, compartilhem. Então, deixem de se inscrever em meu canal. Meu nome é Cristina Bomanchão, um grande beijo e um abraço a todos. Respeite a sinalização.